Música Sabemos que após a queda, a Terra rapidamente passou por um declínio moral muito grande, que causou a sua destruição através do dilúvio. Depois do dilúvio, durante o período dos patriarcas, as famílias que permaneceram fiéis a Deus praticavam o plano educacional divino. É nos dito que, no plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como o elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade. E Ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais os professores. A educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos patriarcas. Deus sabia a respeito da queda? Sabia. Deus sabia que o pecado ia entrar? Sem dúvida. E mesmo assim Ele nos diz que o método estabelecido no Éden, para Adão, Ele deveria continuar durante todo o tempo subsequente. Antes do pecado e depois do pecado. É o método ideal. No capítulo 2 do livro Educação, diz o seguinte, O método de educação instituído ao princípio do mundo, deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa era a base da educação de Israel. Que Deus é o único, não tem ninguém acima dEle. Em termos de educação, em termos de família, em termos de tudo. Deus é a prioridade, não somos nós, não é mais nada. Depois disso Ele fala, agora que você sabe quem que é Deus, da onde que vem toda a sua sabedoria, da onde que deve vir todo o seu conhecimento, Ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Juntando tudo, o físico, o mental e o espiritual. E assim é para nós amarmos a Deus com tudo que nós somos. No verso 6 diz, e essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Então eu sei quem é o meu Deus, Ele é o primeiro. Eu o amo de todo o coração, e as suas palavras, tudo aquilo que Ele diz, toda a instrução que Ele me der, está no meu coração. Depois disso, agora eu estou pronto para ser um instrutor. Agora eu estou pronto para ser um professor. Agora eu estou pronto para educar. Porque Deus é a minha prioridade, e eu realmente o amo. Depois disso, vem o verso 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Essa era a maneira de educação em Israel. A educação em Israel era uma educação prática, e era uma educação oral. Na maior parte do tempo, era uma educação oral. Não era uma educação livresca, como a gente tem hoje. Mas eram os pais, vivendo e convivendo com os filhos, e ao longo do dia, assim que eles se levantavam, eles estavam buscando a Deus. Eles tinham o culto matinal. Essa é a primeira parte, o nosso lar. É isso que nós estamos fazendo? A primeira coisa que nós fazemos é buscar a Deus? É interessante ver aqui, que a função do professor, ou dos pais, era primeiro buscar a Deus por si mesmo. Depois que ele tinha isso, agora ele pode fazer. Então nós temos o nosso culto particular, nosso relacionamento com Deus, e depois o nosso culto de família, onde a gente pode partilhar, a gente pode dividir. E depois disso, durante o dia, não acabou a educação. Ela é o tempo todo. É quando a gente está levantando, quando está se assentando, quando a gente está andando, quando a gente está trabalhando. E aí vem uma coisa interessante dos compêndios de Deus. que as maneiras como nós, os livros que Deus usa, não são os livros normais, mas são os livros da natureza, os livros da educação prática, do trabalho útil e das lições da vida. Com quanto haja diferentes graus de desenvolvimento e manifestações diversas de seu poder para atender as necessidades dos homens nas várias épocas, a obra de Deus em todo o tempo é a mesma. O mestre é o mesmo. O caráter de Deus e seu plano são os mesmos. Com ele, não há mudança nem sombra de variação.